De volta com o Bande Cidade, a Federação do Comércio do Estado divulgou dois indicadores sobre o cenário econômico aqui em Santa Catarina. O dos consumidores, a intenção de consumo das famílias está em baixa. Por outro lado, a confiança do empresário do comércio disparou. Veja na reportagem de João Paulo Cardoso. O dia dos pais é logo ali, próximo domingo, 8 de agosto. O comércio se preparou para a data. No entanto, o consumidor está cauteloso sobre ir às compras. Não dá para gastar muito porque as coisas não estão fáceis e dia dos pais não vou comprar nada. O segredo, no momento agora, é dar uma segurada no dinheiro. Quem segura é esperto, não é amarrado não. Então, esse mês de agosto aí tem que pensar bem no que vai fazer. Eu vou dar uma segurada, guardar um dinheiro. Sempre é bom guardar um dinheiro para comprar as coisas no futuro. Um estudo da Federação do Comércio do Estado apontou que a intenção de consumo das famílias catarinenses permaneceu em patamar negativo. O índice ficou em 53,5 pontos, em uma escala que vai de 0 a 200, o que indica pessimismo dos consumidores. Mesmo assim, este economista destaca que o indicador avançou pelo quarto mês consecutivo. Após chegar à mínima histórica em março deste ano. Dentro dos índices, um dos índices mostra a expectativa de consumo das famílias catarinenses. E essa expectativa avançou, grande, nesse último mês. E isso mostra que, no futuro próximo, provavelmente o avanço do consumo atual vai ser melhor do que nesse momento. Se, por um lado, o consumidor tem optado por economizar, entre os empresários do comércio, o clima é de otimismo. De acordo com outro indicador da própria FEComércio. Na escala de 0 a 200, o comércio de Santa Catarina atingiu 124 pontos em julho deste ano, contra 109 do mês de junho. Acima de 100 pontos, o cenário é de otimismo. O crescimento de 14% é o maior desde o início da pandemia do coronavírus. A confiança dos empresários catarinenses em relação às atuais condições da economia no Estado registrou alta de 28,6% em julho deste ano. Em um ano, o indicador avançou 81,1%. O economista da FEComércio diz que o avanço da vacinação em massa no Estado foi um dos fatores que colaboraram para o aumento do otimismo do comércio em Santa Catarina. Então, a vacinação é o principal motivo, além de medidas, por exemplo, que minimizaram o impacto econômico, como medidas do auxílio ao décimo terceiro, que foi impactado agora, que entrou no governo do Estado, ou auxílio emergencial, que entrou como medidas. Mas a vacinação, sem dúvida, é um ponto fundamental para a recuperação dessas atividades. Para falar mais do assunto aqui no estúdio comigo, Roberto Azevedo. Tudo bem, Roberto? Boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Quando a indústria cresce, quando os serviços crescem, quando o comércio cresce, é porque a economia está em alta, o que é sempre uma boa notícia, não é, Roberto? Exatamente. Quer dizer, as coisas estão funcionando. Este, gente, é o mundo real, onde as pessoas empreendem, onde as pessoas aplicam o seu dinheiro, onde as pessoas compram e vendem. Este é o mundo real. Não é o mundo do faz de conta, das briguinhas políticas, dos assuntos que não vão mudar a vida de ninguém. Só vão criar outros problemas. Neste mundo real, onde as pessoas se desenvolvem, onde as pessoas empreendem, é o mundo que nós estamos vendo nessa reportagem feita pelo João Paulo Cardoso. As pessoas, claro, estão cautelosas. Há um indício de aumento de inflação. Então, tem que se ficar dentro da média. Mas não é impossível que, num momento desse, comemoração, por exemplo, do Dia dos Pais, o cara pegue aquele dinheirinho que estava guardando, ou faça até uma demonstração de carinho mais modesta, mas faça. Comércio funcionando, comércio girando, significa geração de emprego, significa demandar a indústria, comprar da indústria, de quem produz, e repassar, através de impostos, também para o Estado. Que é isso que dá conforto na máquina girando. O que não se pode ter é um cenário pessimista em cima de um tema só. E este é o problema do Brasil hoje. O monotemático tema, desculpa a redundância, mas o monotemático momento que nós vivemos. Sem grandes perspectivas de mudança. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. A Receita Federal apreendeu hoje mais de meia tonelada de cocaína no porto de Navegantes, litoral norte do Estado. O carregamento tinha a Europa como destino. No total, os fiscais apreenderam 537 quilos do entorpecente. A droga estava escondida em meio a uma carga de couro bovino. Os fiscais usaram imagens de raio-x e cães farejadores e suspeitaram do container. A droga tinha como destino o porto de Le Havre, na França. Foi a primeira apreensão feita pela Receita Federal no porto de Navegantes neste ano. Até agora, os fiscais da Receita já apreenderam cerca de uma tonelada de cocaína nos portos de Santa Catarina. No sul do estado, a Polícia Civil deflagrou a Operação Vale do Silício, que apura fraudes e enlicitações. Foi na cidade de Sangão, local em que os policiais cumpriram 5 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão temporária contra 2 empresários. Em 9 meses de investigação, a Polícia Civil descobriu dezenas de fraudes e enlicitações, além de compras diretas e listas ligadas a aquisições de equipamentos e serviços de informática pela Prefeitura de Sangão. Os valores chegam a mais de R$ 2,2 milhões desde 2013. Um servidor foi afastado do cargo temporariamente. A Justiça suspendeu os contratos vigentes das empresas desenvolvidas e bloqueou R$ 1,1 milhão em bens e valores. Na mesma cidade de Sangão, hoje, o GAECO, o grupo que combate o crime organizado, deflagrou a segunda fase da Operação Sargento Vito. Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão em uma investigação que apura fraudes a licitações, só que no transporte escolar. Uma área de alta pressão sobre o sul do país deixa o tempo firme nesta terça-feira em todo o estado. Confira agora a previsão do tempo. O dia vai ser ensolarado com poucas nuvens em Santa Catarina. As temperaturas vão estar baixas na madrugada e amanhecer no Planalto Sul, com formação de geada nas áreas mais altas da região. Ao longo do dia, termômetros em elevação. Em Florianópolis, mínima de 12, máxima de 21 graus. Em Blumenau, mínima de 9, máxima de 21. Em Lages, variação entre 5 e 18. E em Chapecó, mínima de 8 e máxima de 22 graus. No próximo bloco, você confere os destaques do esporte, a eliminação do Criciúma na Copa do Brasil e os jogos dos catarinenses no Campeonato Brasileiro. E veja também. Na Fórmula 1, que tem transmissão exclusiva da Band, Esteban Ocon faturou o Grande Prêmio da Hungria. Os detalhes logo depois do intervalo. Até já.